Estou aqui com todos vocês, agradecer a receptividade da família que me ensinei muito bem, parabéns prefeito por seu trabalho, fico feliz que já tem trabalho prestado, até porque a sua cidade foi recebida de uma forma bem mais confortável. Infelizmente a nossa lá não foi assim, mas quando me coloquei candidato foi justamente para resolver esses problemas deixados pela gestão anterior, e assim me coloco à disposição desse povo lá para fazer isso. Falar aqui do nosso vice-prefeito, que é do PDT, também o presidente da Câmara, Bruno Covino, que é do PDT, eu atualmente estou no PTB, mas tenho um compromisso muito grande com a Elton Rocha, como também com o Flávio Maceiro, são as pessoas a qual, aonde eles for, eu estarei com eles, senador, que eu preferiria na verdade que fosse para governador, mas como é para senador, estou junto com você. E quero aqui fazer uma crítica, porque na verdade nós precisamos sim de um senador que tenha curso, que tenha coragem, porque eu não tenho no Maranhão ninguém como senador, não vejo representante no Maranhão no Senado, e por isso reforço aqui meu apoio ao deputado Elton Rocha para senador, e em mim o soldado que irá lutar, para que nós possamos juntos fazer a diferença. Muito obrigado, muito obrigado. E continuando a reunião...